Afinal, a partir de que momento o réu pode ser preso em um processo criminal? Em 2016, o Supremo Tribunal Federal permitiu a prisão após condenação em segunda instância, quando o indiciado é condenado por um colegiado de juízes de um tribunal. O réu ainda poderá entrar com recursos em tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça e o STF, mas não estará mais em liberdade como antes, quando a prisão só podia ocorrer depois de esgotadas todas as instâncias da justiça. Processo conhecido como trânsito em julgado. Eu, como cidadão, eu sou a favor da prisão em segunda instância, para certos delitos, evidentemente, não para tudo. Mas esses crimes que chamam a atenção da sociedade, eu acho que eu sou a favor do início do cumprimento da pena em segundo grau. Muitos não concordam com a mudança e acreditam que a Constituição é clara sobre o assunto. Quando a Constituição ou as leis ordinárias falam em trânsito em julgado, é trânsito em julgado. E não trânsito em julgado após a condenação, em segundo grau. A prisão em segunda instância voltou ao debate agora em 2018, com a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em abril, o Supremo negou habeas corpus da defesa de Lula com o objetivo de impedir a prisão do ex-presidente, condenada em segunda instância na Operação Lava Jato. Um projeto do Senado pretende pôr fim a essa polêmica. Ele altera a lei de introdução às normas do direito e estabelece que, para fins de cumprimento de pena, o trânsito em julgado seja considerado a partir da condenação em segundo grau. A proposta pretende evitar o grande número de recursos para adiar a prisão. De acordo com os especialistas, essas mudanças em relação ao tema causam falta de confiança, não só no judiciário. O STF fica vacilando, vai para um lado, vai para o outro. Ele cria uma tremenda instabilidade, inclusive nas instâncias inferiores. Ela deixa o cidadão, como os órgãos jurisdicionais como um todo, num clima de insegurança. Acesse o cidadão, como os órgãos jurisdicionais como um todo, num clima de insegurança. Vamos lá.